Bem vindos a mais Caçadores de Lendas Eu sou o Galão08 E essa é uma série de terror no meu canal no Youtube Jotamente com a minha equipe Caçadores de Lendas Mirim Então hoje galera a gente voltou aqui Na fábrica de cristais abandonada Só que a noite, beleza? A gente vai dar uma olhada como que é de noite, beleza? Então já vai embaixo se inscrever no canal Deixar seu grande like e ativar o sininho Então Bora pra mais uma lenda Vamos começar por ali Ô Kiko, bota a luz do... É Aqui ó Galera, seguinte Lembrando, nós estamos aqui com meu pai Aí galera, tudo bem? E o pai do Claudio Bora lá Ó, tá vendo? Essa que tem que ser Beleza, vamos lá Aí dá tranquilo, vamos lá Aqui ó, que eu vou entrar por aqui Aqui tá junto, cheio d'água aí Cuidado onde pisa, né? Ó Iluminação É aqui da última vez a gente tinha uma capa aqui Meu Deus do céu A gente tinha visto uma capa aqui da última vez Da última vez não, né? Primeira vez que a gente tinha visto Morava né, não tem mais ninguém Será? Vamos entrar, vamos entrar Cês tem alguém? Tem ninguém Tem ninguém É Vamos lá, vamos lá Iluminação Tem que iluminar bem aí pra gente ver Sinceramente, mudou muita coisa Meu Deus do céu Não fiz isso Ô, tá galhão aí É Tem mais nada Aqui ó, não pisa ali Ó, uma barata Vamos lá, vamos lá Vamos lá, voltando Onde pisa Acho que eu vou ter que comprar uma lanterna mais forte Mais forte? Bem mais forte Aquela assim Né? Tá bom, né? Passa no mistério É, mas essa aí é pra ser essa, Claudio Aqui ó, que tem uns negócio aqui, né? Aqui de dia é muito Ah, e aqui a entrada E já é estúdio, mas é muito noite Iluminação Tem nada aí, Claudio? Não tem nada aí, Colô? Não. Ô, vamos entrar lá, né? No outro lado lá. Mas tem outro daqui lá. Ah, nesse canto aqui tem mais? Tem mais um banheiro. Aqui tem outro banheiro. Tem aquele que embaixo está lindo. Ah, aqui é pra cá? Peraí. Ô, Matheus, vem cá. Isso aqui é o quê? Ó. Cadê o quê? Tem que pegar uma sacada ali. Peraí. Mano, isso aqui é uma pombinha, velho? O quê? Isso aqui é uma pombinha? É, que é uma desgranadinha. Olha aí. Oi. Vamos ver? É. Vamos. Vamos sair? Vamos voltar. Vamos pro outro lado agora. Acho que eu vou... Vou precisar pegar mais uma lanterna. aqui. O quê que tu dá isso aqui pra mim? Tu pega o celular? É verdade. Já quebrou. Aí fica melhor. Vamos lá? Vamos lá, brinca ou já tá? Vamos lá. Vamos lá. Ó, mas parece que tá diferente isso aqui. Ah, não. É porque nós viemos de dia. Parece que a parede era preta. Pois é. A parede não parecia ser preta. Não é? É. Não é? Eu não lembro, cara. Faz tempo que a gente não veio aqui. Ó, tem a coisa ali, ó. A gente vai lá. Vamos lá? Lá é bem, cara, com... Alguma coisa. Oi. Eu pensei aqui. Ah? Tem o quê? Tá gravando, né? Sim. Isso aqui é papel. Ah. Carval. 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 Quem é? Não, essa aqui não é carval não, é madeira? Madeira. Madeira não tem nada. Ó, nós... A gente nunca foi por esse lado, né? A gente foi pelo meio? Vai por aí, vai, vai. Por esse lado aqui, a gente vem pra frente. Vem. Então vai aqui. Pega. Pega aí. Eu sei de... Tem um cano aqui no meio? Aqui a gente nunca esteve aqui nesse meio, não. A gente já esteve aqui na casa. É... É que a gente não passou por aqui. É, por aqui não tem, não tem que ser. Não, ali não, é por aqui. Eu acho que é, eu nem estou lembrando mais. Ah, eu lembro que entrou aqui, só que a gente não subiu. Não, não, por aqui, por aqui, por aqui. A gente não subiu para o terceiro andar. É o terceiro andar. Desceu muito. Meu Deus, olha. Olha isso. Acho que a entrada do lado de cima era para o fora, né? É. Quem é que está com a lanterna aí? Está com a lanterna? Um rádio. Aquecedor. Aquecedor, né? Ui, quase que eu caí. Quase que eu caí. Olha só a sombra da pãe. Pensa a pãe aqui. Oh, patinho. Tem uma casinha. Ela tem que cuidar. É, a lua está bonita hoje. Desligou ela sozinha. Liga ela de novo. É. Aí. Você bateu isso no botão. Então vamos subir lá em cima? Bora, vamos. Naquela segunda andar, a gente nunca foi lá? Não, a gente não foi no terceiro, não. É, né? Mais de cima. É o segundo a gente foi, né? O segundo a gente foi. Eu vi o segundo a vez do primeiro. É, o segundo é o primeiro. Só a vez tem o certo. O segundo a gente foi. É. Peraí, peraí. Mudou isso aqui? Isso aqui é novo? Esse dois tem nada de tinta, né? É. Os caras vêm aí pra pinchar. Pincham. Amarelo foi pra você seguir. A gente não entrou ali. Dois minutos. Foi? A gente não entrou ali. Não é sensacional. Aqui vai pra rua, né? Vamos subir pra lá. Vai ter a rua. Aqui tem o quê? Aqui tem a banheira. Aqui tem a banheira. Aqui tem a banheira. Aqui tem a banheira. Cuidado aí com os... Acho que dá pra... Matheus. Cuida aí com os pés, né? Acho que nem é bom entrar aí, né? Não. Muita coisa aí no chão. É capaz de se machucar ainda. Vê o outro aqui. É outro banheiro. É só outro banheiro? É só outro. Mas alguém dormiu aqui. Alguém dormiu? Claro, tem um colchão aqui no chão. Como é que é? É, mas tô molhando meu pé essa pão. O quê? Vamos subir? Vamos. Molhei meu pé. Molhou todo o pé? Molhei. Molhei. Tamo subindo. O que que tu coloca isso no bolso pra mim? Essa coisa aí? Só não desliga. Não, deixa, deixa, deixa. Não é capaz de desligar a máquina, a câmera. O que? O Guinness Book é de 2009. Vamos subir. Vamos subir. Olha os pés. Aqui em cima eu acho que eu vou mexer quase a primeira coisa de lá de baixo. Hã? Tamo a mão de cima. Cuidado aí. Não me gosto de ir. Ele nunca subiu aqui, né? Cuidado. Meu Deus do chão, velho. O quê? Cheiro da linha. Também. Mas eu puxei o chão ali. Ah, meu Deus do chão. Vamos molhar ali, ó. Cuidado, Claudio. Cuidado, olha os pés. Ó. Ó, aí não... Aqui... Não pode ir, não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Volta. Volta porque aí é perigoso. Aí não tem... Só cuida onde pisa. Mateus, os troços. Isso é brinquedo? O que que tem? Não dá pra ir pra lá. Não dá pra ir pra lá. Não dá. Onde? Aqui é outro banheiro. E aí? Não dá pra ver com a loja. Vai. A gente pode olhar o resto, né? De lá fora. É, tem um pouquinho ali também. Quase. Ó, ali não pode ir, Calan. Porque não tem... Não tem grade, não tem nada aí. Ah, aqui é nada. É. Nossa, cuida aqui, cuida aqui, ó. É isso? Vamos, vem pra carro. Vamos montar? Vamos. Vamos. Matheus, quer pegar a mandata? Descer? Vamos descer. Como é que eles deixam isso assim, né, cara? É, não tá com a parada. O que que tem aí? Pera, pera. Pode descer. Vou ficar com a barriga. Cuidado aí. As paredes tá quente. Tá frio? Ele deve estar quente. Né? A gente não olhou? É, ali a gente não olhou ainda. A gente nunca foi ali? Não. Não. Olha os vidros. Abaixo, aqui ó, que a laje é isso aqui, ó. É, só que por isso é perigoso o cara ir ali, né? Pois é, por isso que eu não queria que vocês fossem ali, entendesse. Ah, aqui a gente nunca foi, né? Não, eu acho que foi uma portaria. Ali era uma portaria. Aqui deveria ser o quê? Hum, bicho. Não tem nada. O quê? Isso aqui era o quê? Um escritório? Ah, deve ser, né? Não, deveria ser um escritório. Vamos lá. Já deu, né? E hoje não deu nenhum barulho, né? Como que consegue deixar o chão desse jeito, velho? Como? Né, Cauã? Tá? Não deu nenhum barulho hoje aí. Não vai dar, hoje é, né? Nada? Ah, não tem nada. Dá pra ver daqui que não tem nada. Vamos vir aqui, ó. Passa aqui. Vai, espera aqui, Matheus. Tem que ter a luz da rua, né? É, aqui tem a luz da rua, ó. Mano, aqui isso é... Cuidado aí, cuidado aí no passar aí, Matheus, ó. Pode ter um prego, alguma coisa. Vamos lá, não, na portaria. Não, ali na portaria nós não vamos, não. Não, não vamos. Deixa quieto. Porque não tem nada ali. É, a gente pode voltar agora. Vamos voltar. Ai, quase que eu caí. Então, galera, se vocês gostaram desse vídeo, já vou aí embaixo se inscrever no canal, deixa o seu grande like e ative o sininho. Comenta aí o que vocês acham que deve ter acontecido pra não ter nenhum barulho agora aqui. Beleza? Então, um forte abraço. Falou. Falou. Falou.